População, posto Cristo Rei Município de Lili, naem-drejun Sa-Nulo Resendahat, atos lima hat nulo resendida, magasimu una vacina. Sexta-feira, semana, naem-administradora, posto Cristo Rei Município de Lili, baira Teteli hateteng, cidadão hamuto, kerihun hat nulo resendida, turuan nulo resensia, mabedadão, cidadão hamuto, kerihun Sa-Nulo resendida, atos lima hat nulo resendida, magasimu vacina. Tenin, Nia, população e aposto Cristo Rei sem mínimo. Maibé promete esse esforço onde orienta o chefe do suco no chefe Aldeia Cira. Ato mobiliza a comunidade de Cira onde participa o máximo e o programa Né. Né, foi uma atingida de 33%. Agora, falta 67%. Mas, se dá quase nada, também tem esforço para conhecer o encontro com o líder comunitário de Cira. Música Então, o resultado é dar uma mamãe, uma taca, e a gente recebe a Lemos, e a gente recebe a Lemos, e a gente recebe a Lemos para sair. Serviço de Saúde em município de Lemos continua muito com a autoridade local, para a informação da população Sira, quando há benefício de vacinação. Serviço de Saúde em município. Serviço de Saúde em município.